JORDÂNIA O Vale de Jaboque, que é um afluente do Rio Jordão Cades Barnea, que no tempo de Abraão era conhecida como a região de Selar Montanha de Seir, que era a terra dos hedonitas, os filhos de Esaú Midian, que era filho de Abraão Terra de Moabe, onde ficava a cidade de Ruth Monte Arão Monte Nebo Guadaluzan, que é a fonte de Moisés E Betânia, o local batismal de João Batista, onde provavelmente também Cristo foi batizado Devido a sua posição geográfica que não lhe favorece em nada em tempo de guerras A Jordânia procura acordo de paz com todos os países em redor Que inclusive o acordo de paz feito com Israel lhe beneficiou consideravelmente na exploração do turismo Desde que passou a ser incluída nos roteiros do turismo cristão A nossa caravana está agora na Jordânia Um país que faz fronteira com Israel No extremo sul, o que divide Jordânia do Israel é apenas o Mar Vermelho E o cartão postal mais divulgado na Jordânia é a foto do próprio rei Que está por todos os lugares E extremamente salgado aqui não são apenas as águas do Mar Morto Mas também o preço dos restaurantes Aí você pergunta O que tem a ver a Jordânia com a Terra Santa? Segundo os relatos bíblicos Grande parte do território da Jordânia hoje um dia pertenceu ao Reino de Jerusalém Segundo os relatos bíblicos No livro de Josué menciona a entrada de Israel na Terra Prometida E Josué deixou, antes de atravessar o Jordão Duas tribos e meia A tribo de Gade, a tribo de Rubem e meia a tribo de Manassés E esse território hoje faz parte do Reino da Jordânia A tribo de Gade, a tribo de Gade A tribo de Gade, a tribo de Gade, a tribo de Gade E agora nós estamos saindo do extremo sul da Jordânia Numa cidade chamada Aqaba Onde fica um porto que um dia foi explorado pelo rei Salomão E agora nós vamos entrar nas montanhas de Seir Que pertenceu ao reino de Edom Lembrando a você que Edom era Isaú, irmão de Jacó, lembra? E agora eu vou deixar que você acompanhe um pouco das impressionantes E belíssimas imagens das montanhas de Seir E agora eu vou deixar que você acompanhe um pouco das que você acompanhe um pouco das coisa que você acompanha – Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto